Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. Se possível, teste PCR e recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas de ocupação desses eventos. A sugestão do governo de estado para os municípios é que faça uma redução de 30% na capacidade de público nesses eventos. Mas, deixa em aberto que isso fica a critério do município, dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas. Então, essas são as recomendações, governador, que foram encaminhadas pelo centro de contingência, que o governo de estado as acatou no momento adequado e naquelas condições que, neste momento, são recomendadas.